Música Olá meus amores, gatas e gatas de Ligre E hoje vem com um Vem se arrumar com a Ligre que eu sei que vocês gostam Certo? Então eu tenho um Um encontro, a comemoração Da Igreja Nova da Mundial Do Poder de Deus Aqui em Itapuã, em Salvador E eu vou com minha mãe Então resolvi fazer esse vídeo pra vocês mostrar Qual é o meu look Para a gente ir Pra igreja, então vamos lá Já tonifiquei a pele, já lavei, já tomei banho E agora eu vou passar o praio É uma maquiagem Bem, eu vou estar olhando pra baixo Tá meio neutra Né Que eu uso sempre quando eu vou Pro culto, dia de domingo Aí eu Uso ela, então Vou aproveitar que A luz tá boa E eu vou sair daqui Mais ou menos Mais Cinco e meia Da tarde Tá São quatro horas E eu já vou começar a me arrumar Eu tô com a espinha aqui É uma espinha mesmo Né Então Prime da Gucci A base que eu uso é essa aqui Da Machete Que eu gosto muito Tô usando mais ela do que as outras Então Com a mão mesmo, tá Com a mão você espalha Prontinho Vou pegar mais um pouquinho E vai espalhar Vou pegar o meu pincel Kabuki Dá só uma espagadinha assim Básica de leve Tá Gente Dá sugestão de vídeo aí Pra esse Veda Eu já estou sem ideia Pro Veda Né Vou pegar meus Eu posso Esse aqui da Machete Eu acho o outro Achei Vou usar o da Fenza hoje Tá Que é esse aqui Obrigada Muito obrigada Pro Kai Que é esse aqui Tá Que é o da Fenza Primeiro eu passo com a esponjinha E depois eu venho com Pincelzinho de pó E vai passando Ah É Quero pedir aí Uma foto de vocês Certo Tem post lá no blog Vai lá no blog Comenta lá o post Lá da nossa mais nova parceria Tá Do canal E do cantinho Né Vai ser muito gratificante Pra mim Se vocês foram lá No post Eu vou deixar o link Do post aqui embaixo E vocês vão lá E Dar uma comenta básica Tá Vou agradecer Mó Então vocês Pronto Eu fiz isso Vou pegar a minha Somba branca Vou passar em toda a pálpebra Tá Nenhum O que eu vou fazer aqui agora Vou preparar um ouro E daqui a pouco eu vou Base branca Essa base eu fiz aqui Com lápis branco E base linda Eu vou tentar Ver se eu acho lápis branco Vou tentar gravar novamente Esse vídeo Pra vocês Certo Então vamos Base branca Aqui no todo o outro E eu vou usar Gente Essa cor aqui Esse marronzinho Com de areia Com pincela E ele eu vou passar Em toda a pálpebra Eu vou olhar pra baixo Porque o espelho tá aqui embaixo Eu passei em toda a pálpebra Eu vou pegar agora Esse verde aqui Esse verde musco Só um pouquinho Porque ele é muito forte Tá Então se eu for dar uma batida Na tinta Eu vou coisar Eu vou depositar aqui No cantinho Tá E vou Esfumar Esfuma bem Sem medo de ser feliz Vou pegar outro pincel Mais limpo E vou esfumar Feito isso Eu vou pegar mais um poteiro Da sombra-veilha E vou depositar aqui No cantinho Mas não vou esfumar não Tá E o pincel Acabei de usar o pincel Que isso aqui Lá na sombra marrom Pegar um sombra mais carinho E vou passar aqui Embaixo da sombra Desse jeitinho Eu dei um poteiro Porque Então vamos delinear E eu Abagaço Vou fazer um troço Bem fininho Tô Tô tendo mais prática Com esse delineador em gel Do que com o em líquido E a câmera Estou falando sozinha Eu já passei o delineador Pra vocês verem A máscara de cílio Lápis de ouro Agora eu vou passar o blush O blush que eu vou usar Vai ser esse aqui Um rosinho Um rosinho Vem que leve Batom Eu vou usar esse batom nude Aqui, tá Da Fenza Bom Agora Depois eu passei o batom Eu vou trocar de roupa Colocar meus acessórios Pronto E gravar sozinha É um saco Morri de gritar A Kailani Mas ela não quer me ouvir Então eu vou terminar o vídeo Pra vocês Eu tô prontíssima Tá Minha mãe já tá me esperando Eu vou mostrar só o look Rapidinho Espero que dê pra vocês verem Tá Eu tô com o macaquito Sapatinho alto Tá Meu pezinho Então esse aqui é o meu look Que eu vou pra igreja Tá bom meninas E até o próximo vídeo Beijo, beijo, Lili Fique com Deus Bye, bye Que eu fui